Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Teardown. Não, o bolo é uma mentira. Nossa, essa referência inicial foi muito satisfatória de quebrar. E aí gente, como é que vocês estão? Eu quebrei a privada, onde eu vou fazer o número 2. Não esquece de dar like. Oh, baby, isso é uma melancia. Era uma melancia? Isso aqui é várias melancia? Ah, eu gosto de melancia. Pera aí. Ha, ha, ha. Creeper funny. Puts. Então, gente, não tá... Né, mods. Portal Gang, ó, parabéns. Fazer uma Portal Gang. Olha que Portal Gang legal. Assim, eu gosto muito de quebrar as coisas. Sucumba, Steve. Então, gente, eu não sei o que mapa é esse. Assim, eu achei que iria ser legal. Bom, mas a gente tá aqui pra fazer uma coisa especificamente. Vocês sabem qual é? Isso aqui é Roblox? Isso aqui é Roblox? Isso é pra ser Roblox? Ah, ele perdeu o pescoço. Ah, esse perdeu a vida. Ai, ai, ai. Ai, eu tinha esquecido. Eu achei que eu tava com o martelo, não com o porrete do Thor, mano. Nossa, mano. Que susto que eu levei. Ó, mas eu queria ver como é que é um Steve por dentro. Vamos fazer um teste. Steve, só quero ver como tu é. What? Eu tô tentando fazer Steve... Ah, bom. Eu tô tentando arrumar o Steve aqui. Vamos lá, eu vou tentar cortar ele perfeitamente. Eu tô fazendo um teste aqui pra ver se corta bem. É, tá cortando bem. Tá cortando bem? Ele tá cortando bem. Acho que tá cortando bem. Isso é pra ser o Sonic? Eu acho que é. Ó, que bonitinho. Cortei tão certinho que ele... Que ele só ficou um pouquinho mais magro. Eu sei deixar ele mais baixo, será? Ó, ó. O pai aqui é muito bom no teardown. Ó, vai pop. Ó, 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 ó. Agora aqui, ó. No meio aqui. Isso aí, eu quero tirar essa camada. Exatamente essa. Sai com calma. O importante é não cair. Ih, tem sangue dentro? Ih, ó. Funcionou. Ah, corta rápido. Uh! Vem pra cá. Deu. Eu suguei. Tá, vamos cortar o Steve. Vamos cortar o Steve. Uh! Ele tem cérebro, o Steve? Ah, ele tem sangue. Ah, ele não tem tripitas. Steve, qual é a tua, cara? Adeus, Steve. Bom, adeus outro Steve também. Nossa, isso aqui... Né? Olha isso. Tá, mas uma coisa que todo mundo quer ver é isso daqui caindo, né? Vai, caia. Ui. Nossa, que gostosinho. Foi satisfatório. Ah, isso aqui foi as perninhas. Vai lá, Sonic. Eu acho que é o Sonic. É o Sonic. É o Sonic. Eu não sabia. Olha, ele tem osso. Ó, pera aí. Deixa eu passar um carrinho num aqui, só pra ver. Quero ver se tem osso, cara. Isso. Olha, ele tem um rostinho estranho. Abre a cabeça dele. Ih. Tá. Tá, vamos lá. Aqui é o crânio. E somos arqueólogos. Estamos em busca do mamaco perfeito. Estamos dissecando o corpo de um mamaco azul. Que encontramos na selva em decomposição. Isso aí, pega fogo tudo. A selva não vai pegar fogo. Olha, ó. É, sucumba. Olha, já tá no fim. Nossa, é que gostosa essa fumaça. Olha, tem esqueletinho. Interessante. Adeus. Nossa. Ó, até que satisfatório esse mapinha. Mas a gente quer outra coisa, né? O que é isso aqui? Oi, pessoal. Oi, que da hora. Vocês estão vivos? Deixa eu ver se vocês estão vivos. Pera aí. Nossa. Esse aqui não tá vivo. Ei, ei, ei. Não tá vivo, não. Olha, esse tá vivo. Ele parece ser bonito. Parece ser simpático. Não tá vivo. Pra cá é o mal. Estou indo para o... Ai, 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 ai. Oh, 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 oh. Calmou, calmou, calmou. Meu Deus. A gente é do... Oh. Estão atirando pela parede. Estão usando o hack. Holy shit. Toma. Nossa. Estão vivos até no chão. Uou, que da hora. Vai, atirem. Atirem neles. Ai, meu Deus. Oh, não. Não deu muito certo. Pera aí. Sucumba. Uh. Sai. Morra. Ah, queime. Uh, 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 uh. Ai, ai, ai. Ai, morri. Nossa. É legal, é legal, é legal, é legal. 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 Gostei, gostei, gostei. Tá, começou. Começou até o atirar em mim. Aí, gente, ó. Ó, devagarinho pra vocês atirar. Começa a atirar. Isso. Meu Deus do céu. Vou jogar um humano. Atai com o Titan. Opa. Uh, o cara saiu voando. Ai, deu caro. Posso trepitar isso aqui. Atirem, atirem. Vão lá. Ah, meu Deus. Todo mundo morreu. Eu já atiro. Uma ideia muito boa. Uh, uh. Calmou? Nossa, aquele cara lá ainda tá lá. Vou mandar uma saraivada. Boa, avião. Vambora. Ai, 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 ai. Não. Ah, eu botei um tornado sem querer. Saiam. Vocês são inúteis. Vocês não conseguem ganhar uma partidinha lá. Por que que eu não tenho nenhuma arma assim que preste? Ah, eu tenho um... Um coiso. Peraí. Você vai sucumbir a mim. Uou. Sucumba. Eu vou pegar essa carga. Seus otários. Acho que vai ter mais graça se eu pegar, tipo, sei lá. O poder da bíblia. Sem briga. Ah, tem alguém aqui que não sucumbiu ao poder da bíblia? Tem gente que não sucumbiu ao poder da bíblia. Sucumba o poder da bíblia. Sucumba o poder da bíblia. Por um mundo sem guerras. Olha, não é que funcionou? Agora deixa eu limpar toda a sujeira aqui. Ali, ó. Perfeito. Não tem sujeira nenhuma. Ih, tem muito sangue. Peraí. É, não é bem sangue. É outras coisas que não é sangue. Sabe? É... Cobrinha doce da Fini. É isso que é. É isso que é. Vamos pro outro mapa? Olha, esse mapa foi interessante. Eu achei interessante. Então, no vídeo passado, vocês viram que a gente fez umas batidas de barco, né? E aparentemente, aquele cara continuou fazendo muitos mapas de batidas no barco. Só que essa vez tem caixas. É um carro versus caixas. Eu não sei porque eu tô trazendo esse mapa. Mas, gente, já dá aquele like. Vambora! Nossa! Ah, pena que já estraga. Ah, mano. Ah, que mapa zero é ela? Ah, que preguiça! Ah, gente, agora a gente vai brincar com caminhões e carros. Mas só por garantia, vamos de caminhonetinho off-road, né? Porque eu não sei o que me espera. O que tá esperando? Em algum lugar daqui, vai ter um super buraco. Opa, já achei. Sai da frente, Cadillac! Obrigado. Uh, tem três. Deixa eu ver. Esse aqui é o quê? Esse aqui é uma queda. Que idosa. Esse aqui é uma queda. Quidosa também. E o outro... Não! E o outro é o quê? Uh, é uma queda com... Ih, com amarelo. Vamos ver a queda com amarelo o que que é. Caiu em pézinho. Uh, nossa! 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 Ai, o final tem espinho! Droga, eu tô aqui! Se alguém baixa esse mapa aqui, não tem como voar. Vai ficar preso ali embaixo pra sempre. Olha aí! Esse aqui tá aberto atrás. Bom, eu vou botar até um carrinho atrás. Quero trator. Cadê o trator? Vem cá, trator. Você cabe aqui atrás. Tranquilamente. A gente só tem que fazer umas customizações. Claro que cabe, ó, gente. Cabe perfeitamente. A gente só tem que tirar o quê? Ah! Hum, talvez seja porque... Nossa! Ué, o que aconteceu? Sumiu! Tá, eu vou cair num... Nesse daqui. Esse aqui é o do amarelinho? O do amarelinho eu quero ir com o caminhão, se for. Esse do amarelinho... Olha, arrumou. Ah, não, arruma não. Buraco tem ali. Quero que nem esse aqui. Oh, no! Ui! O carro nem vai chegar inteiro lá pra ser... Machucado. Então, acho que se fosse o motorista, estaria morto. Peraí, peraí. Eu quero uma coisa grande, gostosa. Hum! Esse daqui. Sai daqui! Sou caminhoneiro! Vrão! Mano... A carga que tá segurando ele? Não, tem... Nossa! Ah, qual foi? Ai, qual foi isso daí? Oh, oh, oh. Não deveria ter acontecido isso, viu? Botão errado! Não! Eu vou dar restart. Porque eu quero. Não porque eu fiz merda. Pup! Vai, eu vou também, vou também. Nossa! Eu vou junto, eu vou junto. Uh, cai junto no buraquinho dele! Olha ele, que bonitinho! Ah, ele me salvou! Olha no spoo... Gente, tinha um ônibus aqui. Ali. Vai, o mano. Ah, eu queria mandar um maninho ali. Ai, que pena. Se alguém de vocês sabe mexer com os mods nesse jogo aqui... Por favor, bota um mano nesse mapa. Ia ser incrível. Um caminhão de propano versus um Cadillac. Piu! Não! Oh, é o Cadillac o problema... Ah, vai no buraco normal. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. Às vezes eu sou burro, né? Fala a verdade. Pode comentar, pode comentar. Me tiguei meu bobo. Ah, não. Já era aquele caminhão também? Beleza. Vou deixar esse aqui. Meu Deus. Uh! Nossa, cara! O que aconteceu com ela? Nossa! É? Ó, eu acho que machucou um pouquinho. Virou caminhão de madeira. Vamos embora! Vamos fazer palitinho de dente. Eu vou lá no maraninho, pra ver se conseguiu arrombar tudo. Então eu dei um cavalinho de pau. É, eu fiz. Nossa. Nossa. Ai! Lá, peguei um carrinho que tem só uma explosãozinha atrás. Mas é só prank. É só uma pegadinha. Ai. Hum, vai explodir agora, né? Ai, eu errei tudo. Fiquei em pé ainda. Que decepção pro mundo da destruição que eu sou. É, que é tão legal. Uma escânia. Vou embora de escânia. Vamos lá. Vou entregar a peça pra Tramontina. Nossa, eu freio no final. Isso vai ser muito dolorido. Porque tá indo em cheio. Caiu em pé. Por quê? Por que comigo acontece essas coisas? Cai ali, senhor humano. Exploda. Ali, senhor humano. Exploda, exploda. Bom, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá aquele like. Se vocês não se querem mais vídeo internal, comenta aí. Eu vou procurar uns mods obscuros. Isso mesmo. São mods onde não tá na Steam. São mods onde a internet faz e deixa escondido nos confins. Tchau.